Internet residencial de 500 MB, Claro ou Vivo Fibra? Qual a melhor opção? Qual tem o menor preço? Quais as diferenças entre os pacotes? Nesse vídeo, o melhorplano.net traz um comparativo entre a internet residencial de 500 MB da Claro e da Vivo Fibra para te ajudar a escolher aquela que tem o melhor custo-benefício. Oi pessoal, aqui é a Ivna do melhorplano.net, o site que compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços financeiros e de telecom. No site melhorplano.net, você consegue comparar ofertas exclusivas disponíveis no seu endereço e contratar online. Acesse agora melhorplano.net e economize no seu plano de internet. E nesse vídeo, a gente traz um comparativo entre a internet residencial de 500 MB da Claro e da Vivo. Mas antes, eu peço para você já deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E acompanhe o melhorplano também pelas redes sociais. Por lá, você fica por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. Vamos começar esse vídeo, então, falando dos serviços inclusos nos pacotes dessas duas operadoras. A Claro Residencial de 500 MB é comercializada por a partir de R$ 139,90. E a contratação pode ser apenas do plano de internet residencial quanto do Combo, com outros serviços inclusos, como TV por assinatura, por exemplo. E nesse pacote o assinante tem acesso a... Claro 500 MB. Valor a partir de R$ 139,90. Velocidades até 500 MB por segundo de download e até 250 MB por segundo para upload. Instalação gratuita para planos contratados com fidelidade mínima de 12 meses. Serviços digitais, proteção digital MECAF, Claro Vídeo, Skilla Joubook e CNA Libre. Acesso a... Net Claro Wi-Fi, rede pública de internet da operadora. E antes de te falar do pacote de 500 MB da operadora Viva e quais os serviços inclusos, eu peço para se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo e eu trazer mais vídeos como este para o canal. Já a Vivo Fibra de 500 MB é comercializada por a partir de R$ 150,00 e inclui os seguintes serviços. Vivo Fibra 500 MB. Valor a partir de R$ 150,00. Velocidades, até 500 MB por segundo de download e até 250 MB por segundo para upload. Serviços digitais, Lionsgate, Newcom, Estádio TNT Sports, Fun Kids, Clube de Revistas, Skilla Audiobooks e Unbox Jornais. Instalação grátis, Home Assist, serviço de assistência técnica da Vivo. Opção de aderir assinaturas avulsas como Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max e Netflix. Fidelidade mínima de 12 meses. Assim como na Claro Residencial, na Vivo Fibra também é possível aderir o pacote avulso ou no combo com outros serviços e assinaturas inclusas. Para fazer esse vídeo, a gente usou como referência os valores para a contratação apenas da internet residencial. Caso você for adicionar algum outro serviço ao pacote, o valor vai variar de acordo com esse serviço contratado. A Claro comercializa seus planos de internet residencial com dois tipos de tecnologia, via cabo coaxial ou fibra ótica, de acordo com a disponibilidade da tecnologia na região. De acordo com a operadora, no momento de contratar o plano, o cliente pode averiguar qual tecnologia disponível no seu endereço. Já a Vivo Fibra, como o nome indica, é comercializada com tecnologia 100% fibra ótica. Lembrando que esse vídeo foi gravado em fevereiro de 2023 e os valores e a disponibilidade dos planos podem variar de acordo com a localidade ou se há alguma promoção vigente na operadora. Então, se você quer saber quais planos de internet residenciais estão disponíveis no seu endereço e quais serviços inclusos, é só acessar o site melhorplano.net. Nosso endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos conferir agora um comparativo com os principais pontos dos dois pacotes. Nesse comparativo, o destaque é o que está aparecendo aqui na região. O destaque do plano da Claro é o preço, que sai mais barato do que o plano da Vivo com as mesmas velocidades de download e upload. Já em relação à tecnologia, a Vivo sai na frente em função da tecnologia ser 100% fibra ótica. Já na Claro, a tecnologia, se for fibra ótica ou cabo coaxial, vai depender da disponibilidade no endereço do cliente. A Vivo tem o plano mais caro desse comparativo. Porém, esse pacote já inclui assistência técnica e também a opção de incluir streams, como Netflix, Amazon Prime e Globoplay, por exemplo. Além disso, a multa de rescisão da Vivo é mais barata do que a da Claro. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a internet 500 MB da Claro ou da Vivo, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Na descrição desse vídeo eu também deixei o link de um conteúdo com mais informações sobre os planos de internet residencial dessas duas operadoras. Se você usa algum deles, compartilhe aqui nos comentários na sua opinião qual o melhor e por quê. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E acompanhe o Melhor Plano também pelas redes sociais. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho